Olá galera Olá meus lindos Olá tudo bem com vocês e a criançada como está tudo animado Ah nós estamos muito felizes porque está chegando sabe o que é filho o dia das crianças É essas coisas lindas aqui e hoje nós trouxemos aqui para você uma receitinha maravilhosa para você fazer com a criançada e vai ser muito divertido Fala balinha de gelatina vamos fazer balinha de gelatina mostra assim para eles quais gelatinas que você mostra gelatina preferida sua qualquer mostra lá isso e aqui nós temos uma forminha de uva para fazer a balinha de uva você vai precisar de um pacotinho de gelatina de uva também vai precisar de um pacotinho de gelatina em color 150 ml de água pode ser água em temperatura ambiente filha agora vamos olhar lá para preparar né aqui gente eu peguei um bulezinha que tem esse tem que ser uma caneca alguma coisa que tem essa pontinha para ficar mais fácil de derramar na forma nossa gelatina aqui também vamos precisar de uma tesoura colher ou espátula para misturar e se você tiver alguma forminha divertida gente só para mim é super baratinha eu comprei por uns 50 na casa de festas então vale a pena aí você comprar para fazer alguma coisa bem divertida com a criançada ainda dá tempo e claro já vamos ao preparo com ajuda é claro de um adulto sempre mas gente essa receita ideia que vocês colocam a criançada seguramente isso para ajudar mesmo para que seja bem divertido aqui ai não não igual é assim mesmo bem divertido calma vamos calma meu amor agora você despejou uma gelatina aqui dentro nós vamos abrir aqui dividir em dois e vamos despejar uma gelatina um pacote de 12 gramas que é a quantidade de pacote de gelatina incolor o Igor vai despejar aqui dentro tudo né filho espera calma então o sabor predileto meu é de morango e nós vamos começar com o de morango né filho agora vamos colocar 150 ml de água o Igor vai colocar com cuidado né filho aqui e isso sempre com a ajuda de um adulto e vamos mexer com cuidado quer mexer filho não 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 conhece mexe aqui mexe filho esse aqui que é o de mexer de criancinha filho esse é pequenininho vai né filho vamos misturar bem essa mistura aqui gente só que é fácil é quase para criança mesmo fácil fácil o Igor já vai experimentando aqui não tá bom ainda tem que levar para esquentar filho e meus amores eu quero dar duas opções para vocês aqui nós mexemos bem e vamos descansar por 5 minutinhos a nossa gelatina descansou por 5 minutinhos mexemos bem e agora vamos levar por 20 segundos 20 segundos no micro-ondas e já voltamos voltamos aqui galera o Igor já organizou tudo bem bonito né a água isso a gelatina filho aqui gente varia da potência de cada micro-ondas tem que derreter mas não pode ferver e eu deixei no meu 50 segundos eu coloquei 30 não ficou bom tinha muita bolinha ainda eu coloquei mais 30 e quando deu 20 eu desliguei já tava bom então deixei somente 50 segundos você coloca de 20 em 20 em 20 vai mexendo assim e quando diz filho deixa eu explicar e quando as bolinhas dissolverem que gostoso isso uma delícia quando as bolinhas dissolverem ela já está boa aqui dissolveu bem mexe bem assim filho agora pega o bulezinho aqui para nós para nós colocarmos e a forminha de coração isso agora vamos pôr a gelatina vamos pôr as forminhas coloca aqui as forminhas para mãe não de uva não de uva vai ser depois filho quando a gente fizer de uva passa para um recipiente ao qual você vai poder colocar na forma aqui você vai despejar com cuidado no coração né filho ajuda a segurar aqui para mãe gente nós fizemos aqui meia receita do sabor predileto do hígado que é de uva e essa de uva eu fiz apenas meia receita porque a gente não tem forminha suficiente tá então a gente não vai fazer muito e essa de uva para testar aqui para vocês eu fiz no fogão e eu gostei mais no fogão que foi tão rapidinho menos de um minuto gente ó nós vamos sentir ignorados com tanto amor gente eu coloquei um minutinho acho que não chegou a dar um minutinho lá no fogo e ela no fogo bem baixinho mexendo bem e ela derreteu bem assim eu já desliguei o fogo e continuo mexendo aqui porque não pode ferver ó temperatura dela tá quentinha bem morna assim na mão o outro dedo pronto chega filho 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 chega aí depois você vai comer balinha ai 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 e assim ó perfeito derreteu super bem olha aqui ó e não ferveu então eu achei que no fogão foi mais prática até do que no microonde que bagunça que bagunça que bagunça que bagunça que bagunça porque Música Voltamos Nossa gelatina ficou Uma hora na geladeira Poderia ter deixado mais Até umas duas horinhas Sim, mas O Igor Miguel quer comer as balinhas Então a gente já voltou E eu percebi que elas ficaram Bem firmes Então enquanto nós demos Um tchauzinho Eu e o Igor Miguel aqui Continuamos na produção E fizemos as balinhas Laranjadas aqui A vermelha O restinho que sobrou eu coloquei num prato Pra mostrar pra vocês Que se vocês não tiver forminha Também dá pra fazer no prato A única coisa gente Que eu fiz Que eu fiquei com um pouquinho de medo De não Não soltar E eu passei Gente Aqui na forminha de gelo Também eu fiz Eu peguei E passei um pouquinho No dedo Eu passei um pouquinho De gordura de coco Aqui gente Esfreguei assim No fundo Das forminhas de gelo Porque a forminha de gelo Você não pode apertar Ela é dura É de plástico Então eu fiquei com medo De não soltar Essa laranjada Eu fiz com um pouquinho De gordura de coco E a roxa não Então deixa eu mostrar Deixei aqui pra mostrar Pra vocês Como que tira Você vai apertando Assim Soltando E vai empurrando Ela Sabe Deixa eu ver Se dá pra mostrar Empurra ela assim E ela sai Você tem que cuidar Porque senão você quebra Sai aqui inteirinha Mas as laranjadas Que foram as quais Eu passei a gordura de coco Olha só a facilidade Deixei aqui umas Pra mostrar pra vocês Gente Olha a facilidade Empurrei o cantinho Solta inteirinha Fica perfeita É Fica perfeita Perfeita Então Deixa eu tirar Outro Ó Só pra vocês verem Gente Você empurra Só que não pode Pôr cheio Pôr Menos da vontade De massinha Igor Já vamos tirar Senão você vai acabar Estragando Deixa na mesa Esse coração Antes que você Estraga E vamos Ó gente Muito fácil Quando você coloca Bem pouquinho No fundo Fica muito fácil De tirar Então essa é uma dica Aí pra vocês Colocar um pouquinho De gordura de coco Mas é Um pouquinho No dedo aí Pra untar Gente Que coisa mais linda Olha que coisa linda Isso aqui Gente Pra você apresentar No dia das crianças Vai fazer uma festinha infantil Você pode colocar Umas bandejas E colocar essas balinhas Que é saudável E olha gente Metido de pezinho Pra tirar Gente Você faz assim Você vai soltar Assim Dá uma puxadinha Na lateral Já a mamãe Tira um pra você Já a mamãe Vai tirar E vai tentar Empurrar Assim ó E pronto Pegou a beiradinha Puxou Sai certinho Vamos por aqui Filho Ó Mamãe já vai dar Pra você Ó Gente Sai perfeito Não tem dificuldade Gente Ó Você tira Deixa uns 3 minutinhos 4 fora da geladeira Esse suor Que gera Na forminha Faz com que Desgrude Muito fácil Então a dica É essa Tira Deixa uns 3 minutinhos 4 fora da geladeira E você desencorna E ficou só uma hora Na geladeira Gente Super rápido A consistência Ficou Muito perfeita E agora Eu vou terminar De tirar tudo aqui Montar um Um prato bem bonito E já voltamos Pra finalizar Gente Olha só Nós nos cortamos Aqui né Ebrinho Quadradinhos Assim No prato Pra vocês E aqui é possível Fazer sem forminha E aqui foi feito Cortado E da forminha de gelo E olha que lindo Que ficou né Igor segura isso Pra mostrar Olha que lindo Mostra lá no vídeo Igor assim E olha que coisa linda Que ficou Esse prato Gente Olha gente Parece um vidral Esse coração né amor Muito Tô lindo né Olha parece vidro As uvas Aqui perfeita Gente Nossa eu amei Qual coisa mais linda Uma obra de arte Bem legal Pra servir Numa festinha De aniversário Olha que lindo Que fica na mesa Né Você pode colocar E vai ficar muito bonito E agora Nós vamos experimentar Né Tá Então uma delícia Né Delícia Hum Muito gostoso Gostoso Gostaram da receitinha Balinha de gelatina Olha Gente Gente Que delícia Que tá Hum Gente do céu Maravilhosa Ó Bem firminha Hum E se você gostou Não saia Sem deixar aquele like Né Igor Pede um like Aqui Se inscreve Aqui no canal Ativa aqui o sininho E receba todas as novidades Não fique de fora Não esqueçam O segredo Nada Gostoso Não esqueçam O segredo É a fé em Deus Gostoso 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 Tchau.